Ô Prior, você é um rolezeiro, né? Até tem um clássico do Prior que ele participou do programa Pânico sem ele ser famoso numa matéria da Amanda. Ele tá bebaça lá. Tava na mãozinha do palhaço. Tá ele lá completamente alucinado. Depois se tiver as imagens pode colocar porque é muito bom. Não sei se você recorda disso. Puta, não lembro. Tá com a Amanda? Tá Amanda fazendo as matérias de balada. Eu tava de Robert. E ele tava de Robert essa frase? Olha isso daí. Pra quem tá vendo aqui no YouTube, escutando a rádio. Olha ele novinho com a bombeta lá atrás. Ele começa a seduzir. Ele é muito bom, né? Olha que cara louco. Eu tava louco, de verdade. Completamente alucinado na tequila. Esse vídeo virou a lisonos do Big Brother. E eu queria saber como que os caras te acharam no Big Brother. Você foi embalada. Cada um é escolhido de uma forma. Na realidade a minha cunhada... Eu sempre brinquei. Pô, se eu entrar no Big Brother ou eu saio na primeira semana ou eu ganho. Porque eu sou meio doido. Aí... Minha cunhada, pô... Ela tava desempregada. Ela falou que uma inscrição é um... Tem que preencher um monte de coisa, né? Muita coisa. Eu não tenho paciência. Aí minha cunhada falou, vou escrever sobre você. Beleza. Ela começou a escrever. Aí eu tava em casa. Ela falou assim, Felipe, manda um vídeo aí. E eles estavam me esperando na pizzaria pra jantar. É... Aí eu fiz. Fiz o vídeo lá na hora rapidinho. E mandei. Cara, vida que segue. Continuei indo pras obras. Meu trabalho normal, minha rotina. E do nada me ligaram, pô. É... Vem aqui do lado. Aqui na Paulista. Fui no hotel lá. Fiz os primeiros testes. E... Eu tava conjuntivite no teste. Eu cheguei de óculos. Só tinha eu de óculos. Aí me perguntaram. Por que você tá de óculos? Fiz que eu tô com uma infecçãozinha no olho. Se eu falar que é conjuntivite. Não é, hein? Vou mandar usar pá daqui. Aí... Pai, eu... Pai, eu... Aí eu peguei e fiquei lá nas dinâmicas. Os caras tudo meio que se matando lá pra... Pra... Ah, tipo... Que dinâmica? Que teste que faz? Abraça o cara? Que que... Ah, é coisas com psicólogo, né? Que eles fazem testes em vocês. Eu não sei ao certo qual é a função do teste. Mas... Alguns testes com psicólogo, né? Não, mas é um teste psicólogo ao contrário. Tudo que você deve dizer pra ser uma pessoa ponderada, você não diz. Aí você passa. É, exatamente. Então aí eu fui fazendo, fui indo nas dinâmicas e do nada apareceu aí em casa e falou Você tá no Big Brother. Aí eu fui... É uma carta que eles mandam? Não, não. Chega na sua casa. Chegou na minha casa, um pessoal... Bial, vai lá. Chega uma vana. Bial. De verdade, peguei minha roupa, joguei ali na mala. Bial. Falou na hora. Ah, que é na hora. As cuecas rasgadas. Você não consegue, não é preparado antes. Nada, 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 nada. Bial de Uber esperando lá embaixo. Tanto é que no começo, muita gente... Meus amigos falaram que eu tava um pouco assustado no começo. Não é que eu tava assustado. Pô, nunca vi câmera. A câmera era uma tímida. Tímida. Tímida, entendeu? No primeiro momento. Então no começo, deu uma travada, só que aí, primeira festa, eu fiquei muito louco, fiquei bebaço. Aí eu parei pra pensar, eu falei, cara, pra ficar aqui dentro me expondo, eu prefiro sair. Tipo, pô, quero muito ganhar, sou competitivo, mas ficar aqui dentro com uma câmera me filmando, eu vou jogar isso aqui. Aí eu comecei. E eu comecei a observar as pessoas. O principal lá é observar. E eu digo que o meu maior aprendizado lá dentro do Big Brother, é o Big Brother, ele tem um roteiro, eu acredito, das coisas pra ir acontecendo. Eu falei, cara, a edição pode mostrar o que ele quiser, mas eu vou fazer a edição mostrar o que eu quero. Como? No ao vivo. Legal. Então as minhas maiores frentas eram no ao vivo. Por quê? Aí eu forçava a edição mostrar o que eu queria, entendeu? Sim, só.